Eu procurei o prefeito, ele foi muito solícito em me atender, expus a nossa intenção de que teríamos intenção de voltar para a rua, se haveria essa possibilidade, ele foi muito solícito, entendeu, inclusive compartilha dessa ideia de que não tenha que haver dois carnavais na cidade para que não se divida o público E principalmente, que é a preocupação dele, para que a gente continue a gerar a mesma quantidade de empregos que geramos nos últimos anos, para que não se quebre essa tradição quase que secular que é o nosso carnaval E hoje, às 14 horas, nós teremos uma reunião na qual nós definiremos todos os ajustes de detalhes para estar podendo lançar o evento e estarmos voltando para o CAIS Você, a Dark Eventos, você ao Hélio Vilares, precipitou em levar o bloco para o parque de exposição? Pablo, eu não sei se o termo é precipitar, mas olha só, você sabe que nós temos que defender o nosso interesse enquanto empresários Como foi lançada uma licitação, nós não saberíamos se haveriam interessados, seria pouco tempo para poder fazer um carnaval do porte que a gente faz Então, por isso, nós optamos em ir para o parque Mas como a prefeitura teve a sensibilidade de entender e de saber também que no Januária não pode ficar sem carnaval Ela já disponibilizou toda a estrutura, disponibilizou atrações Então, eu acho que vai ser um casamento perfeito Tanto o bloco Pirão de Peixe, quanto o Carnaval de Rua Vai ser o entendimento entre a Dark Eventos e a LMI e a prefeitura Nós vamos estar fazendo juntos a coisa também, como não deveria ter deixado de acontecer Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá